Música Voltando aqui no canal para a última parte dessa história antiga do vinho. Hoje vou falar das navegações, do comércio e das doenças. A descoberta pelos portugueses da Ilha da Madeira no século XV e a descoberta da América em 1492 abriram novos caminhos para o vinho. Principalmente os religiosos para a celebração de missas começaram a levar vinhedos para a América do Sul, América do Norte, África e todas as colônias. E os vinhedos dos mosteiros que nasceram para atender a igreja passaram a atender também os moradores locais e passaram a servir também para exportação. Os holandeses, por exemplo, levaram vinhedos para a África do Sul, para a região do Cabo, no século XVII. E no século XVIII os ingleses levaram para a Austrália e Nova Zelândia. No século XIX, com a industrialização, o barco a vapor levava muito menos tempo para atravessar o Atlântico do que antigamente. Isso foi bom para as viagens, para o comércio, mas foi muito ruim na questão das pragas. Mudas de vinhedos americanos acabaram levando para a Europa os miúdeos e também depois a filoxera. A filoxera é um pulgão da videira que não ataca as uvas americanas, mas atacou em cheio as uvas europeias. A França foi o primeiro país a ser atingido. A destruição foi tão grande que afetou toda a Europa. Muitas regiões vinícolas daquela época nunca mais voltaram a produzir vinhos. Com a escassez da bebida vieram adulterações, rótulos falsos e todo tipo de fraude. A solução veio da própria América. As uvas americanas são resistentes à filoxera. Então a solução é usar uma uva americana como raiz e fazer o enxerto com uma uva europeia, a vites vinífera. Com o problema resolvido, em 1930 os franceses resolveram criar denominações de origem. O mundo inteiro imitou e hoje existem denominações de origem pelo mundo afora. Essa é a história antiga do vinho. A história moderna continua sendo escrita. É só você curtir, compartilhar e se inscrever no canal que você vai saber das novidades. Até a próxima!